Oi casalada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô mais ou menos, porque é assim Eu tô virando uma pelota Tô engordando que é só Deus pra ter piedade Olha a grossura do meu pescoço Se eu afastar a cabeça assim, ó, fica que nem o boneco de Olinda Fui no mercado comprar os ingredientes pra fazer as coisas que eu sei A minha barriga chegou primeiro que eu Meu imbigo falou bom dia pro dono do mercado antes de eu entrar Não tá fácil a coisa, fubá Mas fora isso eu tô bem Vim aqui ensinar pra vocês uma receita de pizza Que diz que é a pizza mais fácil do mundo Que em 15 minutos você faz, fubá Isso que qualquer pessoa faz Se eu conseguir, você abre, consegui também Aliás, eu já ensinei uma receita de pizza aqui Que ficou uma delícia, pizza de torcida, fubá Você tem que tentar Eu não acreditava que tava gostoso daquele jeito Depois você dá uma olhada, depois desse vídeo, lógico E hoje em dia não tá nem bom você tá pedindo pizza aí por fora, né fubá Porque dependendo de quem traz, a pizza já chega até peluda de vírus Então, vamos fazer a nossa mesmo em casa Com nossos ingredientes que dá que ver E torcer pra dar certo, fubá Eu tô cabreiro aqui que diz que faz essa pizza em 15 minutos Mas vamos fazer, fubá Você vai ficar desconjurado com a receita E eu vou ficar desconjurado se eu souber que você não tá inscrito nesse canal, fubá Você tá assistindo até agora aqui Tá esperando pra aprender uma coisa de comer E tá de clandestino ainda Que não tá inscrito nesse canal Se inscreva, fubá do céu Olha, deu até coceira aqui no cotovelo Acho que quer dizer que você vai se inscrever, né Eu senti no meu cotovelo isso Se inscreva, fubá do céu Não seja coração peludo comigo Quem já tá inscrito, aperta o joinha Que é pro YouTube ficar feliz e mandar o vídeo pra mais gente E aperta o sininho também, fubá Porque daí ele avisa vocês que tem vídeo novo aqui Mas se não avisar, eu tô aqui Ao vivo e a cores Vou sempre estar esperando vocês Bom, nós vamos tá fazendo aqui a receita Nesse tacho, fubá Quem tem esse tacho aqui Tem o melhor tacho do mundo É um tacho finíssimo Que é passado de gerações e gerações Tá na minha família Desde quando a Rainha Elizabeth tinha cintura fina Primeiro de tudo, fubá Nós vamos pegar um ovo A mulher falou que é um ovo de galinha Eu fiquei pensando Mas é lógico que é um ovo de galinha, né Eu nunca ouvi dizer que a turma faz bolo Faz receita com outro ovo Era só o que me faltava, né, fubá Imagina as pessoas indo atrás da casa Fechando a caieira de tijolo Pra tirar ovo de lagarto Pra fazer as coisas É só ovo de galinha que faz Então vamos quebrar aqui primeiro Vou quebrar com a mão pra vocês verem Porque se tiver um pintinho aqui dentro Se for um ovo choco Ou se tiver oco também, né Que a turma hoje em dia tá falsificando até ovo Nós já ficamos sabendo no ato da compra Deixa eu ver Ai, ficou meio moído E foi com a mão Não deu nem pra fazer o tcharam hoje Já caiu aqui com o babalum estourado, fubá Mas tá bom, ia ter que estourar mesmo Nós vamos lá, fubá Uma colherinha de sal Sabe essas colherinhas de chá? Então eu vou pegar uma colherinha de sal Esse sal eu peguei lá na casa da mãe Que a mãe mesmo na quarentena Tá sendo a patrocinadora oficial do canal Então eu coloco aqui, ó Uma colherinha de sal E uma colherinha de açúcar, fubá Dá uma olhada se não tem formiga, viu Porque vai que as formigas decidiram fazer quarentena Dentro do seu pote de açúcar Mas se você não perceber E colocar a formiga aqui também Nas coisas da pizza A pizza já fica boa pra vista também Que formiga é bom pra vista, né E vamos pegar o fuê, fubá Quem não tem fuê pode fazer com garfo Esse daqui eu ganhei dos 6 no vídeo de abrir nas coisas E vamos chacoalhar aqui Vamos mexer Até... Gente, agora eu não sei se vai ficar salgado Ou ficar doce Vai virar um ovo sabor de soro fisiológico É pra colocar sal, colocar açúcar Eu não colocasse nada, né fubá do céu Se não vira um coisão Então vamos mexendo Bem mexidinho Que a mulher falou que tem que ficar bem mexido Pronto, fubá Já mexeu, ficou espumado que nem boca de cachorro louco Agora nós vamos pegar um óleo Isso aqui é um óleo de soja Que olha, se eu tinha lombriga antes Quando eu tava magro Agora que eu fiquei gordo As lombriga tão fazendo condomínio na minha barriga Tá assim, ó Tô tudo olhando pra cima esperando a pizza Nós vamos usar, fubá Duas coisões de sopa de óleo Deixa eu colocar aqui uma Daí vocês falam assim Ai fubá, você tá mexendo com a mesma coisão Que você fez o produto de limpeza aquele dia? Tô fubá Porque isso daqui é a coisão da visita Se você vier aqui em casa É com essa que você vai comer E recrame pra ver Pronto, duas coisões de óleo aqui Tomara que misture, né fubá do céu Vamos colocar uma xícara De farinha de trigo Gente, vocês já prestaram atenção? Eu tô usando essa farinha aqui Desde o ano passado Essa farinha vencida Famosa Farinha que o Matusalém Misturava com ovo de dinossauro Pra fazer bolo E não acaba, meu Deus Parece que essa farinha tá brotando Olha, se meu dinheiro Redesse tanto com essa farinha Eu tava feito Mas deixa eu colocar aqui Meu Deus, nunca vi uma farinha de trigo Durar desse jeito Uma farinha que tá tão velha Que nem carucho junta mais nela Acho que eles falam assim Nós não estamos obrigados a morar Num museu desse Ó, uma xícara, fubá Colocar aqui Bata bem Que não é porque a farinha é velha Que vai perder, né? E agora nós vamos colocar aqui também Meia xícara de leite, fubá Deixa eu pegar aqui Isso aqui é um leite de vacas Finíssimas e raríssimas Que a mancha delas É feita por estilistas São vacas tão raras Que cada vaca tem uma teta E cada teta só tem um bico Um litro de leite dessa vaca É uma exclusividade Deixa eu ver aqui Aí é meia xícara, né? Eu fico falando besteira aqui Já erra a receita Ó, meia xícara, fubá E vamos colocar aqui na nossa mistura também Agora, né? Eu vou mexer Até os ingredientes se misturarem E virarem um coisão só Pera aí, fubá Vamos mexer então Mas o da mulher parece que tava mais líquido Fubá do céu Ai meu, eu só farto eu começar a errar Já no começo da massa Ai, mas tem que dar certo Eu não sou eu se não der certo isso daqui Mas nem que eu coma do jeito que der Vai que não perde mantimento Não perde, né fubá? É pra mexer bem mexido agora Ó, fubá Ficou mais ou menos assim Agora É pra colocar aqui Meia cuia de fermento Deixa eu pegar lá Meia cuia de fermento É assim, não é verdade? Deixa eu pegar mais um pouco Vamos dizer Aí ó, meia cuia Tacar aqui também E vamos mexer de novo Agora eu não sei por que Que eu não coloco fermento tudo junto, né? Tem que perguntar pra um boleiro Qualquer dia Por que que mexe tudo E só no final coloca o fermento Eu faço Porque a turma ensina assim Porque se não Colocar fermento Fazia pular pra cima Minha mãe antigamente Ela ia fazer bolo pra gente Isso que a mãe já fazia um bolo sem sabor Falava Mãe, do que que é o bolo? Ela falava Bolo de bolo Bolo de trigo Não quer, não coma Mas, voltando A mãe não misturava bem o pó royal Daí a hora que a gente ia comer o bolo Tava cheio de pelotinho de pó royal A hora que você via Você mastigava a surpresa Meu Deus Chegava a virar um fel A língua da gente Era bom que o bolo da mãe Já matava a afta, né? Você comia um pedaço O pó royal já vinha na afta Já queimava ela Bom, fubá Tá mexido aqui Olha só o que a mulher ensinou a fazer agora É pra nós pegar o prato do micro-ondas Agora Aquele Ai, que esteja limpo, né? Porque senão a sua vai ser uma pizza de camurça Imagine só, fubá A visita da sua casa E você fazendo uma pizza peluda na cozinha Vamos falar É pizza do quê? De gato? De urso? Bom, ela falou que é pra pegar E jogar a massa aqui em cima, fubá Pra jogar tudo assim, ó Do jeito que eu tô fazendo Tô fazendo igual a mulher falou E ela falou que não precisa nem untar Ou seja Não é pra grudar, né? Se grudar Eu quero dar um berro no meio dessa cozinha Deixa eu pegar a cuia aqui pra rapar tudo que tiver Rapar bem rapidinho Que é pra não perder massa O resto que tiver aqui Você dá pro gato, pro cachorro Pra criança lember Que é bom que já dá uma limpada Já ajuda na hora de lavar Já é que eu não miso uma água Não, brincadeira, gente Não deu pra ninguém lember, não E agora pra nós pegar aqui, ó E virando de assim Que é pra ir espalhando no prato inteirinho Como que você fosse um piticeiro mesmo Rodando que nem que fosse o peão do baú da casa própria O Bicentina Patrícia Bravanel No Roda Roda Jequiti Olha lá que bonito que fica E agora a parte que eu não acreditei, fubá A mulher falou que é pra levar 4 minutos no micro-onda Eu acho que é 4 minutos na potência grande, né? Eu vou colocar a minha na potência grande Ela diz que vai virar uma massa E não vai grudar aqui Ai, se grudar, fubá Eu vou vir chorando pra trás Nem que seja pra rapar com o dente aqui depois Mas eu vou comer Bom, eu vou levar lá no micro-onda Então, 4 minutos e já vem, fubá Espere aí Pronto, fubá Olha que jeito que ficou aqui, ó Eu não entendi porque que ficou esse negócio meio assim Com desenho Parece que sentou descovoador aqui em cima, né? Mas a massa tá feita É desse jeito aqui mesmo Deixa eu ver se grudou Vamos puxar aqui pra ver Olha lá, fubá Parece que não grudou nada Meu Deus Agora é a parte mais importante E nós vamos rechear a nossa pizza Ela falou que agora fica a gosto do cliente Cada um recheio do jeito que puder Eu vou fazer parecido com o dela Eu vou pegar aqui um molho de tomate Vou chasquear por cima aqui Eu tô pegando com o pano aqui Porque ele tá quente ainda Se queimar minha mão Eu fico que nem o Kiko A hora que tá segurando a panela, né, fubá? Colocar aí Ai, que cheiro gostoso Do massa de tomate que tem, né? Deixa eu misturar bem aqui Pra ficar uma pizza bem bonita Bem suculenta Aquela que seu vizinho vê, ele quer A turma vai achar que a pizza veio da Itália Pronto, bem passadinho Ai Que delícia Eu não aguentei Depois vai lavar mesmo, né? Agora, né, vamos pegar Algumas tilangas de mussarela E vamos colocar aqui tudo por cima também, fubá Que é pra dar, assim como eu posso dizer Um grude Uma sustância Consistência, né? Vamos colocar também nas bordas aqui, fubá Que rico deixa borda, né? Esses dias eu fui numa pizzaria Eu vi todo mundo deixando a borda Falei, meu Deus Se for lá em casa É perigoso de comer até a caixa Por que será, né, que deixa? Eu deixei também Como quem não queria nada Não era eu que tava pagando Eu tava ganhando Deixei, mas com vontade Pedir pra fazer uma marmitinha Pra trazer as bordas pra casa Agora eu vou pegar um desse queijo aqui, ó Esse de colocar no macarrão Que é pra dar um sabor a mais, né? Que eu gosto de queijo Vocês gostam também? Então dá uma jogada aqui por cima Deixa eu picar aqui, fubá Umas rodelas de tomate Que também eu gosto de tomate bem madurinho Como tomate puro com sal Como se fosse uma fruta Vocês comem Apesar que não é como se fosse fruta O tomate é uma fruta, né, fubá? Fiquei sabendo esses tempos Que tomate é uma fruta Agora eu queria saber E cana? O que que cana é, fubá? É fruta? É verdura? É hortaliça? O que que a cana é? Nunca fiquei sabendo na minha vida E vou picar umas rodadinhas de salsicha também, fubá? Tipo assim Pra dizer que é uma calabresa, né? Não tem calabresa aqui em casa Então vai salsicha mesmo Vou dar uma enfeitada aqui Pra ficar bem bonito Calma que eu já mostro pra vocês Como que vai ficar Imagina, você convida alguém Pra vir comer uma pizza de calabresa Na sua casa Na hora que ela mastiga Ela percebe o papelão Na hora ela percebe que é salsicha, né? E agora pra arrematar, fubá Vamos jogar um pouquinho de orégano por cima Que é pra dar um cheiro e um sabor Nossa, era só um pouco Caiu um tufo ali, meu Deus do céu Mas vai ficar gostoso E agora nós vamos levar de volta No micro-ondas por dois minutos Fubá, eu não tenho micro-ondas Mas você pode, tipo assim Fazer dia meia com a vizinha Fazer no micro-onda dela Daí você dá uma fatia pra ela Pega o resto Aí sai correndo Vou levar lá dois minutos no micro-ondas E já volte, fubá Espera aí Tcharam Olha, gente do céu Diz que tá pronto agora Pra vocês verem a praticidade Agora que parte Eu tenho que experimentar com vocês Pra nós ver Essa pizza é boa Mesmo do jeito que a mulher falou Vou cortar um pedaço aqui Pra nós ver então Aí não vejo a hora De ter um cenário, fubá Pra poder fazer as coisas Segurando certo pra vocês verem Na hora que eu mudar de casa Eu vou dar um jeito Olha, a massa fica facinho de cortar Olha o queijo esticando Meu Deus do céu Deixa eu pegar com esse pegador aqui Porque eu ganhei do 6 O vídeo de abrir nas coisas também Olha, fubá Não é de grudar mesmo Olha o esticar do queijo aqui Ai, meu Deus do céu Eu não vejo a hora de experimentar Só um pedacinho Como quem não quer nada Quando guardar a água de papel Olha Ai, meu Deus Eu sei que vocês já estão com água na boca Falta ver se tá gostoso, né fubá Que não adianta nada ser fácil Ser bonita Ser rápida Na hora que a gente come Sai guspindo O cheiro tá uma maravilha O cheiro do 6E Olha Deixa eu experimentar então E vai ser agora, fubá do céu Meu Deus, fubá Que delícia Ai Ai, meu Deus Que delícia, deliciosa Ai, meu Deus Você não vai acreditar na massa, fubá Ai Mas uma delícia mesmo Olha Fubá Vou ter que pegar outro pedaço As pizzarias por aí Vou mandar da firme Eu ensinei vocês a fazer uma pizza Melhor que a gente Isso aqui não é uma pizza Isso aqui é um delírio, fubá Meu Deus Que delícia mesmo Ai, parece que deu até uma entalada Aqui no goto Ai, meu Deus do céu Eu comi muito rápido Com medo de morrer Parece que eu chupei uma bala soft Ai, só um pedacinho Só para a atividade simples Pera aí Fubá do céu Você precisa fazer na sua casa Você viu que facinho Que massa maravilhosa E não gruda Vou mostrar para vocês aqui Fica desse jeito Depois é só lavar, boba Gente do céu E é o recheio Você faz do jeito que você tiver O que você tiver na sua casa Fubá Nem que seja para jogar arroz e feijão Mas faça Posta lá no feed do Instagram Seu Instagram não pode ser privado Faça Poste Marque meu nome Que eu quero dar coração Fubá do céu Você vai adorar a pizza Aqui embaixo está cheio de receita De um monte de as coisas Tem outra pizza Como eu falei para vocês Deu uma fuçada, fubá Aqui do lado tem dois vídeos para vocês verem Vejam dos dois E sorria sempre Sorria o máximo que você puder Porque eu adoro saber Que vocês estão sorrindo Se eu arrancar pelo menos um sorrisinho dos seis Eu já fico feliz, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo, fubá Tchau